Boa tarde galera, mais um vídeo do canal Vigilante Gamer A gente tá aqui na loja, aqui em Uberlândia, de games Retro e games atuais, Toy Games Aqui tem de tudo, viu Nosso amigo Bruno ali Filma aí gente, homem de ferro aí na porta Muito top Aqui é nostalgia pura mesmo, Toy Games Aí gente, tem essas caixinhas aqui Tem alguns clássicos aqui gente, o Play 4 Play 1 Fat Tem o Tá, o DJ aqui do O Play 2 Tem aqui uns Action Figure aqui Tem uns volantes Tem também a caixa do Play 2 com GTA 5 Outra caixa Volante Tem aqui a Xbox One Que bonitão aqui gente O Play 3 Slim 160 GB Xbox One Tem o Kinect aqui Tem o adaptador Muito top mesmo Gente, essa pistola aqui gente Eu acho que é do Wii Muito top Tem um carregador ali do Wii Descontrole Tem o Xbox 360 Tem o Wii aqui também O Wii Black Tem uns controles aqui paralelinhos do Super Nintendo Tem uns carrinhos aqui pra quem gosta Galera, ó Tem o Super Nintendo Baby Tem o Mega Drive Genesis aqui O 2 Torinho original Tem o Nintendinho aqui pra quem gosta Aqui fica Toy Games Vou passar na descrição pra vocês depois galera O endereço Nintendinho clássico aí americano Tem o Nintendo 64 aqui Tem um Atari 2600 Aí ó, as caixas retrô dos bichão gente, ó Muito bonita mesmo Top demais E tem também mais Actual Figures aqui, cara Do Star Wars, ó Star Wars, Star Wars Star Wars Mais aqui em cima gente Do Star Wars Star Wars Vai, aqui é muito show Pra quem não conhece aí Eu indico aqui Só procurar o Bruno Mais aqui gente Actual Figures Bonequinho famoso demais Dos Star Wars Tem de um monte aqui gente Só conversar com o Bruno aqui Da Toy Games aqui em Uberlândia Muito show de bola Tem mais brinquedo aqui também gente Mais brinquedo aqui Tem de tudo gente Só raridade Brinquedo da Estrela Tem aqui gente As massinhas Mais brinquedo da Estrela aqui Mais brinquedo da Estrela Mais brinquedo aqui também Toy Games Fica aqui em Uberlândia aqui No centro aqui gente Muito próximo aqui Aqui gente Do outro lado Aí gente Logo eu marco aqui Toy Games Aqui tem muita coisa de game Tem um carregador de Xbox 360 Tem memory card Tem cabo Tem controle do Switch Nintendo Switch Tem controle pra celular Tem o Que que é isso aqui É um adaptador pro Game Boy Advance SP Aqui tem um cabo Ultra HD de alta velocidade Tem um controle pra Videogame também pra PC Tem cabo audio e vídeo aqui Memory card aqui Ó os bonequinhos Que tinha o Figo de novo Olha a maravilha Poly Tem o Miraculous Pokémon Pokémon tem muita coisa gente Ó Tem umas máscaras também De heróis Aqui tem mais brinquedo Aqui também tem mais brinquedo Galera Aqui em Uberlândia Minas Gerais Vocês acham que Uberlândia é fraca Aqui também nós Mexe com coisas retrô também É galera Muito top mesmo Só coisa chique Só coisa fina aqui Galera Só procurar o Bruno aqui E companhia Vai ter coisa aqui Tem até skate ali Gente Pra skate A gente que é skatista Que gosta do Esporte aí Isso aqui é raridade Gente Muito top mesmo Show de bola Superman Tem altos bonecos aqui Gente Top Aquaman Super homem Super homem Tem até o Asa Noturna Superman das Antiga Tem a Canário Negro Tem o Arrow Arqueiro Verde Flash Bizarro Tem até o Bizarro aqui Tem o Caçador de Marte Mulher Planta Lex Luthor Só coisa top Galera Coisa top mesmo E aqui gente Vou mostrar pra vocês A parte dos jogos aqui Não sei se procurar Jogo de Play 4 Pode vir aqui que tem Tem muitos títulos aí Gente Eu não vou falar tudo Que é título com força mesmo Só vocês virem aqui Procurar o Bruno E companhia aqui Na Toy Games Eu vou botar depois O endereço na descrição Aí gente É jogo que não acaba mais Muito top mesmo Aí gente Mais jogo Mais jogo aqui Agora começa o de Play 3 Jogo com força também Galera Tudo no precinho Bacana isso Levar mais de 3 Ele faz um precinho bacana Um descontão aí Aí galera Só coisa boa Agora começa aqui O Xbox One Só clássico Galera Só clássico mesmo Só jogaço Aí ó Pra quem tá procurando GTA Se encaixou Agora o Xbox Depois gente Olha o tanto Gente Xbox One Nossa Tem demais Agora tem alguns aqui De Xbox 360 Top também Gente Muito top Agora a gente vai começar Aqui o joguinho De Switch Gente Quem fala que não tem Joguinho de Switch Tem muito aqui Nintendo Switch Portátil Híbrido Ó Um pouquinho de joguinho De Nintendo E Wii U Aí ó Tem até o Switch Aqui pra vender Galera Joguinho Wii Também Mais o Wii Entendo o Wii Aí gente O Híbrido Aí o Switch Sem os controles Tem joguinho aqui De 3DS Também Quem quiser Aí ó Mais Switch Aqui Aqui galera Tem joguinho De 3DS Também Top demais Só jogasse Aqui também Tem joguinho Mais joguinho De DS Agora de Nintendo DS Só Top Aqui galera Tem alguns joguinhos Aqui de Ah não Aqui tem alguns Game Shark Pra quem gosta De Game Shark Tem aqui ó Tem o Vibrador de controle Tem alguns joguinhos Aqui de Game Boy Também Pra quem gosta Ó Tem uns clássicos Aqui ó Game Boy Advance Sp Tem alguns joguinhos De Mega Aqui também Pra quem gosta Epa Diz que não tem Raridade Berlândia Tem demais Aí ó Jogos de Super Nintendo Com Super Famicom Só 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 Top Topzera Galera Aí galera Só coisa rara Eu vou encerrando Por aqui Galera Deixa o like Se vocês precisarem De alguma coisa Eu vou botar Na descrição Onde fica Aqui a Toy Games É só procurar O Bruno Aqui Nosso amigo Brunão Ali Beleza Brunão Só procurar O Bruno Que o Bruno Ajuda vocês Em tudo Comprando E dar um desconto Muito obrigado a todos Fiquem com Deus E até mais